A Polícia Militar de Rondônia registrou um homicídio nesta madrugada no município de Ouro Preto do Oeste. Uma mulher identificada como Gisele Lisboa Sena foi executada com vários tiros dentro da sua casa, localizada na rua Manuel Garrincha, no bairro Jardim Aeroporto. De acordo com informações ainda preliminares, dois homens teriam pulado o muro nas primeiras horas desta sexta-feira e entrado na residência surpreendendo a mulher com vários disparos de arma de fogo. Um morador bem próximo da residência relatou aos policiais que ouviu ao menos seis disparos. Outros vizinhos também afirmaram terem visto dois indivíduos sair correndo pela rua do bairro momentos depois de ouvir os disparos. A Polícia Civil já investiga o caso e deve colher mais informações para chegar aos possíveis autores desse crime.